Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu já peço para não se esquecer de deixar o like, ok? Você assiste Bom Sucesso? Bom Sucesso vem fazendo o maior sucesso na telinha da Globo, tanto em audiência como repercussão, que fazem as redes sociais ferverem. Os personagens Paloma, Alberto, Diogo, Nana, fazem o público sentir amor e ódio assistindo. Os atores que vivem os personagens também tem uma vida pessoal lá fora. Alguns são os roteiros, alguns namoram e outros já são casados. Vamos conhecer hoje os namorados, namoradas, maridos e esposas dos atores de Bom Sucesso. Bom, para começar, os atores Antônio Fagundes e Alexandra Martins são um casal na vida real. Em Bom Sucesso, Antônio Davido Alberto, um homem doente que está prestes a morrer. Já sua esposa Alexandra interpreta a sua enfermeira Leila. Os dois estão sempre juntos. Já Rômulo Estrela, Davido Algalã e Mulherengo Marcos, que se apaixona pela mocinha Paloma. Na vida real, Rômulo é casado com a empresária Nilma Quariguase. Os dois começaram a namorar em 2008. Sharon Menezes interpreta a interesseira e dissimulada Gisele, que tem um caso com o vilão Diogo. Sharon é casado com o Saulo Bernard. Eles começaram a namorar em 2011 e já tem até um filho. Lúcio Mauro Filho É casado desde 1999 com Cíntia Oliveira. Na trama, Lúcio é o romântico e inocente Mário, que nutre uma paixão pela personagem Nana, vivida por Fabíola Nascimento. Já Fabíola Nascimento é namorada do também ator Emílio Dantas, de há alguns anos. Segundo Fabíola, os dois, como atores, sempre se ajudam estudando os textos e roteiros. Nana, sua personagem, é filha de Alberto em Bom Sucesso. Ramon é o personagem de David Jr. na novela. Personagem esse que é apaixonado pela protagonista Paloma. Já fora das telinhas, o ator se relaciona com a atriz Yasmin Garcês. Em 2019, o casal oficializou a relação. Rafael Infante É casado desde 2012 com a atriz Tatiana Novaes. Na novela, Rafael interpreta Pablo, um ator que interpreta galãs em novelas, que namora com o personagem William, de Diego Montes. Já Ingrid Guimarães e a Silvana Nolasco em Bom Sucesso. Uma atriz fora da casinha, que faz de tudo para manter sua fama. Ingrid se relaciona desde 2006 com o artista plástico René Machado. E os dois passaram a viver uma união estável. Bruna Inocêncio Interpreta Alice em Bom Sucesso e já é casada. A atriz de 24 anos se casou com o ator Neto Cajado em outubro de 2018. E os dois sempre trocam declarações nas redes sociais. Na novela, sua personagem é Alice, é filha de Paloma e namorada de Luan, personagem de Igor Fernandes. Falando em Igor Fernandes, o Luan de Bom Sucesso é namorado do estudante de psicologia Gabriel Soares. O casal está junto há cinco anos e o ator comemorou recentemente nas redes sociais com um vídeo carinhoso. Bom, por hoje é isso. Gostaram, pessoal? Então já se inscreva no canal e aproveite para assistir mais vídeos. Tchau e até a próxima! Tchau!